Vez por outra acontece um fato, o filho já tá na Europa, morando na Europa. Papai, vinha dar um passeio na Europa. E o filho, tanto que fez, que o rei disse, eu vou pra Europa. Eu falei, faça um pacote de turismo aí, meu filho, eu vou com mais sua mãe. E o rei espaiou no sertão que ia pra essa Europa. Todo mundo na cidade, fulano vai pra Europa, fulano vai pra Europa. O barbeiro, quando soube... Não sei se vocês sabem, barbeiro é pior do que manicure muito. É. O barbeiro, quando soube, disse, só que ele liso, tem dinheiro pra Europa, rapaz. Ele disse, não, não tem dinheiro, não. Mas, o matuto, quando soube, disse, vai dar conta desse barbeiro, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, rapaz. Aí disse, quer saber de uma coisa? Antes de eu ir pra Europa, eu vou cortar o cabelo só de pirraça. E foi. Quando ele entrou na barbearia, o barbeiro falso disse, vai, cumpadre, que satisfação, cumpadre. Eu soube que o cumpadre vai pras Europa. Eu fiquei satisfeito, mas chega que eu tô arrepiado. Chega que eu tô arrepiado de satisfeito que eu fiquei. Eu soube que o cumpadre vai pras Europa. Mas, vamos cortar o cabelo. Vamos cortar o cabelo pra chegar bonito na Europa. E você, ao mesmo tempo, já vai dizendo o que vai fazer na Europa. O cumpadre vai fazer o que na Europa? Vai, eu fiz um pacote de turismo, meu filho. Eu vou na Fórmula 1 de Mônaco. Vocês têm a Fórmula 1? Vocês têm o que, irmão? A Fórmula 1. Eu fiz aqueles carrinhos. Sim, esse som não vale, não. Não vale, não, que você não vai ver, não. É assim, ó. Fum, já passou? Fum, já passou? Fum, você não vê, não. O cabavé é 350 por hora. Não, eu vou pra Fórmula 1 de Mônaco. E vai pra onde mais? Eu vou pra Paris. Vê a Torre Eiffel. Some, não vai olhar aquele negócio. Aquilo é sucata parafusada. Um monte de ferro vai parafusado. E os turistas tirando fotografia. Não vai, vou. E quando o cumpadre vai mais? Vou pra Veneza. Passear nos canais de Veneza. O homem não entra ali, que aquilo é esgoto puro. Esgoto puro, você vai entrar, né? Não, não, não. E quando o cumpadre vai mais? Se eu vou pro Vaticano, ver o Papa. Vai pra onde? Vou pro Vaticano, ver o Papa. Você agora falou uma coisa de vergonha. Você agora falou uma coisa de vergonha. Eu, barbeirinha aqui. Se eu tivesse dinheiro, eu estoporava todinho pra ir pro Vaticano, ver o Papa. Quer dizer, talvez eu nem fosse. Sabe por quê? Porque não vê. Não vê não, meu filho. Não vê não, não vê não. Nem vá que você não vê. Vê não, não vê não. Quando você chegar lá, já tem 600 mil pessoas na sua frente. Os povos chegam cedo. Os povos chegam cedo. Você vai chegar lá no rabo da gata. Você vai ver quatro dedos da ponta do moné do Papa. Veja o que eu tô dizendo. E o Matuto foi pra Europa. Mas o Matuto não foi relaxado por conta da conversa do barbeiro. A mulher dele muito feliz e ele tirando o retrato. Barbeirinha, filho de raparinha. Relaxe, meu amor. Relaxa o quê, mulher? Aquele filho da puta, barbeiro, filho da puta. E a mulher, homem, relaxa o quê, Zé Filho? Acaba com o meu parceiro. Ele fez o parceiro todinho. Quando ele chegou no sertão, ele botou a mala na porta de casa. Ele disse, eu vou ali. Homem, fale com as crianças. Que não, eu tenho um bando todo para falar com as crianças. Eu vou ali na barbearia. Foi pra barbearia. Chegou lá o barbeiro falso que só beijo de raparinha. Mas, compadre, que satisfação, compadre. Chega que eu estou arrepiado. Chega que eu estou arrepiado de novo. É a minha natureza. É a minha natureza ficar satisfeito e arrepiado quando o compadre faz os gostos. Mas o compadre foi pra Zoroba, falou, oi, voltou bonito. Aí, bonito, dor. E como foi a Zoroba? Foi bom, foi bom. Vi a Fórmula 1 todinha. Vi a Torre Eiffel, não tem nada de sucata. Entrei nos canais de Veneza. Não tem nada de esgoto. Fui para o Vaticano. Vi o Papa. Homem, não digo não. Vi o Papa. Vi o Papa. Agora, foi como você disse. Quando eu cheguei lá, tinha 600 mil pessoas na minha frente. O Papa celebrando a missa. E aquele povo concentrado. Daqui a pouco o Papa disse. E esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Uma beata disse. Foi um santo que ele viu no meio do povo. E lá vinha o Papa entrando na multidão. Espírito Santo. E os sinos tocando. O coral cantando. E o povo chorando. E era menino de Miami. Mulher chorando. E lá vinha o Papa Espírito Santo. E eu disse. E o Papa vem para o meu lado. E o santo será eu. E o santo será eu. E o santo será eu. E o Papa vinha para o meu lado. Quando eu menos esperei. Estava 600 mil pessoas de joelho. Chorando. E eu e o Papa em pé. Eu não tive outra coisa a fazer. Deixei as lágrimas correrem nas rodovias da face. Me joguei nos pés do Papa. E de mãos postas baixei minha cabeça. O Papa botou as duas mãos na minha cabeça. E disse. O Papa Lima cortado da mulher.